Eu sou pobre, 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 pobre de marré Mas sou rico, 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 rico de mulher Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, defi Eu sou MC Claudinho, sou bucheche, estou aqui Ressuscita São Gonçalo, liberta DJ Olê, olá, salgueiro vem com pira e a força vai chegar Eu quero ver a bala, sacudir a massa, arrepiar Agitar o mundo, vamos navegar O salgueiro força e pira, ninguém pode parar A curtição do funk, cada vez melhor A massa se reúne, tem um motivo só Dançar a dança do canguru e da cabeça E dançar a dança da bundinha, não se esqueça Salgueiro força e pira, aplaude essa emoção De corpo e alma, na palma da mão Levando as galeras a lutarem com firmeza Pela paz nos bailes que curtir é uma beleza As mulheres lindas que tem no Brasil Fonte de riqueza, quem provou já viu Que não existe nada igualável no país Nem ouro, nem a prata faz um homem mais feliz Olê, olá, salgueiro vem com pira e a força vai chegar Eu quero ver a bala, sacudir a massa, arrepiar Agitar o mundo, vamos navegar O salgueiro força e pira, ninguém pode parar No jogo do pecado eu vou arrebentar Nesse três fantasmas eu vou me acabar E cada momento nesse dia eu lembrarei Toda importância eu vou me sentir um rei Faz bem curtir a vida com a razão de ser Zoar na moral, deixa o funk te envolver Por isso agora quero ver a animação Trazendo a alegria de viver com emoção Olê, olê, olá Salgueiro vem com pira e a força vai chegar Eu quero ver a bala, sacudir a massa, arrepiar Agitar o mundo, vamos navegar O salgueiro força e pira, ninguém pode parar Um homem confiante age sempre na moral Uma mina do lado, num clima divinal É hora do funkeiro demonstrar o seu valor Anunciar ao mundo a nobreza do amor As galera irão se unir diante do prazer Solte essa riqueza que existia em você A massa acha a responsa quando encontra um negão Zoando, rebolando, suado no salão Nesse exato momento eu me aproximo da razão No escuro eu levo a paz como iluminação Menina, me envolve com o teu febre o olhar Balança o teu corpinho no salão que eu vou passar Olê, olá Salgueiro vem com pira e a força vai chegar Eu quero ver a bala, sacudir a massa, arrepiar Agitar o mundo, vamos navegar O salgueiro força e pira, ninguém pode parar Boaço, boa vista e angufru Viana e madama, baiva trovão azul Martins, catarina, jaqueia senal Cruzeiro, pecado, caçador central Responsa do outro lado que provocam ecrosão Irmão na da mineira, salgueiro é sangue bom Galeras que agitam com união Massa funkeira, arrebentação Olê, olá Salgueiro vem com pira e a força vai chegar Eu quero ver a bala, sacudir a massa, arrepiar Agitar o mundo, vamos navegar O salgueiro força e pira, ninguém pode parar Olê, olá Olê, olê, olá Salgueiro vem com pira e a força vai chegar Eu quero ver a bala, sacudir a massa, arrepiar Agitar o mundo, vamos navegar O salgueiro força e pira, ninguém pode parar O salgueiro força e pira, ninguém pode parar O salgueiro força e pira, ninguém pode parar Olê, olá Alá, 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 oí, la, iá Uh, uh, uh Tchau!